Um passo em frente, mão, meia volta, vou vir. O Ministério da Educação divulgou no início de setembro as notas das escolas estaduais que participaram do levantamento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB 2017, no qual apontou que a educação com viés militar em nível estadual ocupou as quintas primeiras colocações nos anos finais do ensino fundamental em Mato Grosso. A primeira no ranking foi a Escola Militar Tiradentes de Confresa, que obteve a nota 6.7 do IDEB. As unidades militares de Juara, Nova Mutum e Sorriso alcançaram 6.5 respectivamente e a de Cuiabá 5.9. O diretor de ensino da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Alexandre Correia Mendes, veio à Nova Mutum parabenizar tanto os alunos quanto os educadores da Escola Militar. Esse resultado de um ano e quatro meses realmente para nós é motivo de orgulho. É um trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação, onde é um trabalho híbrido dentro da sala de aula, dentro daqui da escola, onde o ensinamento básico é respeito às normas, respeito às leis e principalmente o respeito ao profissional da educação. Os nossos professores, eles entram de aula para dar aula. Ele, ao entrar, ele não precisa se preocupar se o aluno vai fazer bagunça ou não, porque aqui na escola o aluno respeita as normas. E o respeito que nós temos pelos profissionais de educação é uma forma muito significativa. Eu penso que é esse sucesso que Nova Mutum alcançou, de ser a segunda melhor escola no Estado, Fundamental 2, conseguindo uma nota tão boa do IDEB. É fruto desse trabalho, é fruto dessa união e são sementes que nós estamos plantando. Nova Mutum vai colher tão pouco tempo, vai colher frutos belíssimos, que são esses jovens que estarão no mercado de trabalho, logo, logo estarão adentrando as faculdades e com isso estarão retornando para a cidade, como bons profissionais e pessoas que jamais irão desviar do seu caminho. O diretor da Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, Coronel Celso Henrique de Souza Barbosa, Tenente Coronel Wilson Campos, destacou a importância da visita e o significado de relevância que a unidade vem demonstrando, mesmo com pouco tempo de atividade. A visita do nosso diretor de ensino mostra o compromisso que a Polícia Militar tem com a educação, o compromisso que a Polícia Militar tem com a sociedade e principalmente com essas crianças que hoje estudam aqui em nossa escola. O compromisso de formar cidadãos, que serão o futuro de nossa sociedade, que serão cidadãos conscientes de seus deveres, de seus direitos, que com certeza contribuirão para a formação de um mundo melhor. E aí E aí